Eu hoje quero brindar ao grande amor que um dia eu encontrei Ao primeiro beijo que eu te roubei nessa noite em pedras de alvai Eu hoje quero brindar à primavera, ao sol e ao calor Que bonita amendoeiras em flor, desabruxando só por ti, amor Quando eu te vejo, fico assim, cego e de cabeça rouca Todo mundo se desbloca, ou passa o troca, acha noca Eu não sei se é sorte ou não, mas a tua mão correçada está por mim reservada Desde os tempos do colégio, não Eu não sei se é minha ilusão, mas a tua forçada é minha boa escritura Impacto de união Eu hoje quero cantar ao futuro e ao passado Do que indagarte um lado ao lado, desde somado às rainhas Quando eu te vejo, fico assim, cego e de cabeça rouca E todo mundo se desloca, ou passa o troca, acha noca Eu não sei se é sorte ou não, mas a tua mão correçada está por mim reservada Desde os tempos do colégio, não Eu não sei se é só minha ilusão, mas a tua forçada é minha boa escritura Impacto de união Eu não sei se é sorte ou não, mas a tua mão correçada está por mim reservada Desde os tempos do colégio, não Eu não sei se é só minha ilusão, mas a tua forçada é minha boa escritura Impacto de união